Bom dia, gente! Hoje é dia 4 de abril e eu tô começando mais um vlog, vlog da minha semana Agora é bem cedinho, tô arrumando pra ir trabalhar, claro que não vou filmar lá Mas depois eu vou no centro, vou na minha mãe, no médico e eu vou levando vocês, tá bom? Então, deixa eu terminar de arrumar aqui e colocar umas roupas pra bater antes de sair Agora eu já saí do trabalho e vou pegar a ônibus, vou lá pro centro resolver o que eu tenho que resolver Aí já almocei também Gente, eu cheguei aqui na minha mãe, tô aqui no meu antigo quarto E eu fui lá no centro comprar lentes, que a minha tinha acabado, quem não sabe, eu uso lente Também fui resolver umas outras coisas E aí agora eu tô aqui, gente, deitada, vendo snaps, esperando a hora de ir pro médico, que é aqui perto Agora já deu hora de eu ir no médico, tô indo lá da dermatologista, faz muito tempo que eu não vou Eu quero ir porque apareceu uma mancha branca, depois eu mostro pra vocês direitinho onde é E o que que ela falou, então eu vou lá e depois eu explico direitinho o que que eu fui fazer lá O que que ela indicou, assim que eu chegar em casa, tá bom? Então deixa eu ir lá Eu já tô aqui Bom, gente, agora o que eu quero foi me buscar na minha mãe E hoje eu fui pra lá, porque toda vez que eu tenho que ir no centro, eu prefiro ficar lá Porque é mais perto, mais prático pra ir Aí agora eu vou contar Então, gente, eu fui na dermatologista porque apareceram umas manchas brancas em mim Não sei se dá pra vocês verem aqui, tá vendo? Como é que fala, amor? Mostra a ponta onde é a mancha No meio do meu braço, tá vendo? Na dobra E aí sempre que eu suava, ficava cheio de bolinha, coçava bastante, ficava vermelho E aí eu fui pra ver o que que era isso E ela falou que é uma dermatite por causa do suor Então eu tô contando porque às vezes vocês também tão passando por isso e já ajuda Aí ela passou um remédio pra isso E também eu reparei que tem umas manchas brancas no meu braço Não vai dar pra vocês verem direito Mas eu reparei isso depois que eu fui pra praia E ela falou que não é porque eu fui pra praia Que na verdade já existiam essas manchas Mas como eu fui, fiquei mais morena Deu pra perceber mais E aí ela falou que isso é falta de protetor solar Então ela passou protetor pro corpo, protetor pro rosto Ela me deu várias amostrinhas de protetores Ó, tem várias aqui Pra eu testar e achar um que eu adapte mais, né? Então tem várias Ah, e esse aqui não é protetor não Esse aqui é pra rugas Sim, gente, pra prevenir já Aquela pessoa tem 25 anos Mas eu tenho que prevenir Então pra passar no rosto e até aqui no colo E a última coisa também que eu fui fazer lá É porque eu tenho umas marquinhas de espinha E aí eu queria saber se dava pra sair E aí ela falou que sim Que dá pra sair com laser Mas laser é muito caro Muito Uma sessão pra você ter noção É 800 reais Como a minha, assim, é pouca Ela falou que dá pra fazer uns 400 reais cada sessão Mas são quatro sessões Então por agora não vai dar Mas um dia eu pretendo sim fazer E agora a gente vai passar na farmácia Pra eu começar a fazer uns orçamentos Porque eu sei que vai ficar bem carinho Esses protetores Mas não tem como, né, gente? É melhor prevenir do que remediar Então agora a gente vai lá na farmácia, né, amor? Vamos lá Vamos lá Cheguei em casa E agora eu vou recolher essas roupas que estão aqui E estender essas toalhas que eu deixei batendo de manhã E vou passar também, gente Bom dia, gente Hoje é terça e eu acordei bem cedinho E já tô aqui, ó Fazendo meus planejamentos semanais E, gente, já acabei o planejamento Já até lavei meu cabelo Porque terça é dia de lavar E agora eu tô aqui cuidando um pouquinho da minha pele Como vocês sabem, eu fui na Dermato ontem E agora eu vou usar vários produtinhos Então se vocês querem vídeo Sobre como eu tô cuidando da minha pele Quais os produtos que eu tô usando Então deixa aqui abaixo Que eu quero muito gravar Tô super empolgada pra contar pra vocês Dessa nova fase Deu cuidando mais de mim Da minha pele Então deixa aqui nos comentários Se vocês têm interesse nesse tipo de vídeo Tá bom? Gente, sabe aquele dia que tá rendendo? É hoje Agora são 10 horas da manhã 10 horas E eu já fiz coisas de escola Já arrumei meu cabelo E vocês devem estar perguntando Por que que você tá maquiada assim, Amanda? 10 horas da manhã Por quê? Tcharam! Já gravei vídeo, ó a bagunça E é vídeo de dica de livros Então tô bem adiantada hoje Agora eu só vou dar uma geralzinha aqui nessa bagunça Vou botar uma roupa pra lavar E arrumar o almoço, gente Porque daqui a pouco o Ricardo chega pra almoçar Só isso Tô bem adiantada, né, gente? Isso que é o bom de levantar cedo Você acorda e seu dia rende Já é quase meio dia Agora eu tô preparando o almoço Arroz, feijão Deixa eu baixar o fogo Aqui tem uma lasanha Daquelas congeladas Essa aqui eu não costumo fazer, gente Lasanha, essas coisas congeladas durante a semana A gente compra pra comer só no final de semana Um dia do final de semana Mas como esse fim de semana a gente tá almoçando minha sogra Domingo meu sogro veio e a gente fez churrasco Então sobrou e eu vou fazer hoje E tem roupa batendo aqui também na máquina Aí deredom E agora já são quase duas da tarde Já arrumei tudo na cozinha E o bom de fazer tudo cedo É que agora é hora de ver séries E sim, gente Eu voltei desde a primeira temporada pra ver PLN Porque deu saudade Enquanto não sai a sétima Eu mato minha saudade Oi, gente Tudo bem com vocês? Hoje é quarta Ontem eu nem filmei mais, né? Mas eu fiquei vendo séries Ontem eu vi séries o dia inteiro Gente, eu vi sete capítulos seguidos E isso que eu tô vendo na série de novo Mas é que tá muito bom Depois que Ricardo chegou E a gente foi ver filme A gente viu até que a sorte não separe três Que a gente ainda não tinha visto Foi isso E hoje eu já trabalhei Tô aqui fazendo almoço Ricardo tá ali Lavando umas louças Dá oi, amor Oi, Ana E aí eu vou preparar o almoço E depois eu vou me arrumar pra ir pro títulos Gente, tô pronta pra ir no evento Vou aproveitar a carona do Ricardo Meu look Minha calça de sempre É um evento também do lançamento Da coleção de outono e inverno Só que dessa vez É a loja de sapato E é lá no Center Shop Eu vou encontrar com a minha amiga E aí lá eu mostro pra vocês E aí Legenda Adriana Zanotto Cheguei aqui no shopping agora, já dei uma andadinha, agora estou esperando minha amiga chegar Oi gente, estou aqui com a Ariane agora, ela já chegou, vocês lembram dela né, acho que no vlog a gente estava aqui também né Estava aqui, fora do vídeo das bodas, que ela estava lá também né E agora a gente está dando a hora da gente ir lá para o evento, quando chegar a gente mostra para vocês mais um pouquinho Até daqui a pouco Bom que eu gosto de falar né, não posso achar de tomar Aham 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 Oi gente, já saí do evento, tô aqui com meu amor E agora a gente tá indo pra casa, o evento foi muito bom, tinha cada sapato maravilhoso E agora a gente tá indo pra casa, só trocar de roupa e partir a academia Que hoje tem gente, pode faltar não né amor? Não, hoje tem academia ainda Já cheguei, já tô saindo, já tô com roupa de malhar Tô indo pra Zumba, não sei se eu vou conseguir filmar porque eu vou chegar atrasada Então talvez não pegue em um lugar bom pra posicionar a câmera Se der eu filme um pouquinho, viu? Então até mais tarde Ai ai, cheguei da academia, gente, tô morta e acabada Hoje foi puxado, muito puxado e o dia foi longo, cansado, eu fiquei o dia inteiro fora de casa Mas tá bom Então agora eu vou só tomar um banho, editar o vídeo de amanhã, que tá muito legal Que é o vídeo de dicas de livros E dormir, então amanhã eu falo mais com vocês, tá bom? Então beijos, até amanhã, tchau Oi gente, hoje é quinta, último dia desse vlog Eu já trabalhei hoje, aí hoje a gente foi almoçar na minha mãe, agora eu cheguei E hoje é dia de faxina, isso gente, faxina E aí eu vou filmar um pouquinho pra vocês, vou posicionar a GoPro E vou mostrando pra vocês um pouquinho da faxina, tá bom? Então bora lá, hoje é mais de uma da tarde, eu tô atrasada com a faxina Tchau 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 Oi gente, tô aqui no escuro, no amor E a gente tá indo ali fazer umas compras, nossas compras de semana Então eu vou levar vocês comigo Tchau Oi gente, cheguei, já aguardamos as compras E agora eu vou encerrar esse vlog por aqui Afinal era só o vlog da semana Eu até tinha pensado em continuar a gravar outro sexta, sábado e domingo com o fim de semana Mas a gente não vai fazer nada diferente, então eu não vou gravar não, tá bom? Mas eu espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram, cliquem em gostei, se inscrevam aqui abaixo Aí depois deixem aqui abaixo se vocês vão querer que eu faça o vídeo com os produtinhos que eu tô usando pra cuidar da minha pele, tá bom? Então beijos, tchau E aí E aí E aí